Após Ibrahim, a.s., aconselhar o seu povo e ser condenado à morte e se salvar com o milagre de Deus, Allah, subhanahu wa ta'ala, o ordena a imigrar, a sair de sua terra natal, a sair com a sua esposa, Sara, e seu sobrinho, Lut, a.s. Ninguém seguiu Ibrahim, a.s., até essa época. Além de sua esposa, Sara, e seu sobrinho, Lut, a.s. Disse Allah, subhanahu wa ta'ala, em surat Al-Ankabut, versículos 25 e 26, E Abraão disse, apenas tomastes ídolos em vez de Allah, pela afeição entre vós, na vida terrena. Em seguida, no dia da ressurreição, renegareis uns aos outros e vos amaldiçoareis uns aos outros. E vossa morada será o fogo, e não tereis socorredores. Então, Lut creu nele. E ele disse, por certo, emigrarei para meu Senhor, por certo ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. Em surat Al-Anbiya, após Allah, subhanahu wa ta'ala, citar a discussão de Ibrahim, a.s., com o seu povo, E o conselho dele a eles, e a conspiração deles contra ele, com a condenação dele ao fogo, Allah, subhanahu wa ta'ala, diz, E salvamo-lo, Lut, levando-os à terra que abençoamos para os humanos. E salvamo-lo, Lut, levando-os à terra que abençoamos para os humanos. E salvamo-lo, Lut, levando-os à terra que abençoamos para os humanos.